Fala aí pessoal, eu vou aqui o canal do Popverse no YouTube e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre PS5, tá? E antes de começar esse vídeo, por favor, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal se você não estiver inscrito e também ativa o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que a gente tá colocando aqui diariamente, demorou? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre PS5, vocês sabem que a gente já tinha vazado aquele... Não sei se vazou na verdade, né? Mas enfim, aquele documento que a Sony falava sobre os principais pontos do próximo console. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre todos os planos que a Sony tem com relação à próxima geração de consoles e já tá aqui no canal, já tem um tempo na verdade mas você pode encontrar por aí. E eles falaram sobre um novo SSD quando eles estavam comentando, né? Sobre essas novas tecnologias que a gente vai ver no novo console deles, né? A gente não sabe ainda se vai se chamar PS5, mas isso daí é uma coisa que deixou todo mundo muito impressionado porque eles mostraram aquele vídeo do Homem-Aranha do PS4 rodando tanto no PS4 quanto no console de nova geração da Sony. Só que a coisa que mais deixou a galera impressionada foi o tempo de loading com relação a esse jogo. Pra quem não sabe, o Homem-Aranha tem em torno de uns 8 segundos, 8 para 10 segundos de loading screen e eles exemplificaram isso mostrando o novo SSD deles aonde eles mostraram que o jogo carregava em 0.8 segundos. Inclusive muitos dos carregamentos que precisavam ser feitos durante o gameplay não precisaram mais ser feitos porque eles eram feitos muito rápidos em paralelo com a jogatina da galera, né? E aí, dito isso, daí é só um resumo pra quem ainda não sabia sobre isso o pessoal do Voxel colocou uma notícia que eu vou até ler pra vocês aqui que a Sony registrou uma nova tecnologia que é capaz de literalmente eliminar os loadings na nova geração. A notícia é o seguinte Recentemente alguns usuários descobriram que a Sony registrou uma patente nos Estados Unidos que teria a solução para evitar telas de carregamento no PlayStation 5 combinando o SSD e novas soluções para eliminar qualquer tipo de logem. Em outras palavras, essa patente pode trazer uma solução vezes melhores que PCs com SSD na atualidade e isso se tudo funcionar bem como foi apresentado na teoria. Resumindo pra vocês, essa tecnologia registrada pela Sony consegue carregar tudo de um mundo aberto de uma forma dinâmica, eliminando os loadings enquanto o jogador está jogando. Técnicas como essa já existem na atualidade, mas essa ideia é que as telas de loading disfarçadas nem precisem mais existir. Você lembra aquela tela que tinha no God of War? Onde a gente ficava na árvore do mundo, na Yggdrasil, nos galhos dela, naquele lugar meio azulado? Então, aquilo lá é um loading, só que ele não existiria mais, né? A tecnologia teoricamente combina o poder de fogo do console, a velocidade do SSD e algoritmos que carregam parte do mundo aberto que estejam próximos do personagem como você confere na imagem que está aparecendo na tela para vocês. Isso é muito interessante, na verdade, porque eles não estão usando só a potência do SSD, né? Eles estão criando, literalmente, um lado de software para poder melhorar ainda mais esse carregamento. Inclusive, como eles falaram, eles já registraram essa tecnologia. Normalmente, o que muitos jogos fazem, não sei se vocês sabiam disso, mas os jogos, eles renderizam apenas o que a câmera está olhando. Então, para poder ganhar um pouco de processamento, né? Tudo que tiver fora do ângulo de visão da câmera, ele não é renderizado. E aí, conforme você vai se aproximando desse campo de visão da câmera, ele vai ser renderizado, não completamente, mas alguns pedaços. Aí, na hora que você vira a câmera, você está vendo 100%. Quem usou isso daí muito foi The Witcher. Inclusive, eles mostraram essa tecnologia bastante em The Witcher 3, se eu não me engano. Posso estar falando merda, mas eu acho que não. Eu lembro de ter visto um vídeo deles explicando esse funcionamento da câmera. Isso daí proporciona mais poder de processamento. Com relação ao poder de processamento, você ganha mais detalhes. E por isso que tem muitos jogos que conseguem ter uma qualidade gráfica até um pouco elevada, né? Eles conseguem sobrepor toda essa qualidade que a gente já está acostumado, justamente porque eles não estão renderizando tudo. Eles estão renderizando apenas o que nós estamos vendo. Outra coisa que eles fazem também é utilizar o Draw Distance, que é o espaço que você vai ter de renderização com relação ao horizonte. Então, por exemplo, tem alguns jogos que você pode diminuir esse Draw Distance, então as coisas que vão ser renderizadas vão estar próximas ao usuário. E a galera que aumenta esse Draw Distance normalmente tem uma placa de vídeo mais potente, mas você pode aumentar isso e aí você tem toda a referência, né? Você tem toda a renderização até o horizonte, até onde você enxerga lá no fim da tela. Isso daí também é um negócio que acaba protegendo um pouco de gastar muita potência, porque, como eu falei, as placas de vídeos mais fracas não conseguem rodar isso. Mas, normalmente, a galera que joga no PC gosta de deixar isso daí ativado para poder ter todas as informações até o final do horizonte. Mas é muito interessante a gente ver que a Sony está querendo criar uma tecnologia que una o SSD com o software. Como eles falaram, eles vão usar um pouco disso, né? Então, tem até aqui na notícia, esse algoritmo carrega parte do mundo aberto que esteja próximo ao personagem. Então, a gente tem uma lógica em todo esse entorno que faz com que você não necessariamente carregue o mundo inteiro de uma vez, mas sim pedaços deles, quadrantes deles, que fazem sentido para o que o personagem está interagindo com. Pelo menos é o que parece. É, mas eu quero saber a opinião de vocês com relação a isso. Vocês acham que essa tecnologia, na verdade, vai ser algo muito benéfico para os jogos? Ou vocês acham que não necessariamente vai ser algo que vai mudar muito, né? Eu acho que é um negócio que é benéfico, porque são novas formas de processar essas informações e de renderizar também. Então, vamos ficar mais de olho. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal e também ativa o sininho. Pessoal, clica no gostei se você gostar de verdade, porque ajuda muito na divulgação, tá bom? Eu agradeço de verdade vocês não esquecerem de fazer isso e não leva nem dois segundos para fazer isso. E a gente se vê num próximo vídeo. Não esquece de deixar nos comentários se você acha que essa tecnologia vai ser realmente um divisor de águas, ou se você acha que não vai ser nada demais. Demorou? Valeu, pessoal. Falou e até a próxima. Fui!